Vem aproveitar muita qualidade e variedade no BH pertinho de você. No atacado ou no varejo, só o BH tem os melhores preços pra você economizar de verdade. Xande Dentro Bovina, R$ 29,90. Linguiça Suína Seara, R$ 13,98. Frango a Passarinho Sadia, R$ 9,98. Leite Condensado Moça, R$ 5,90. Escolpio 100, R$ 3,78. Supermercados BH, cada vez mais pertinho de você. Beba com moderação.